Meu nome é Celso Marcondeli, sou de São José do Rio Preto. Estou agregado numa transportadora e faço entrega ponto a ponto. Idêntico, concorrente do Mercado Livre. Descobri os eus através de amigos. Que faço ponto a ponto, a entrega ponto a ponto, ele me facilita. Ajuda bem nas minhas entregas. Qual era a dificuldade que eu tinha? Eu tinha uma dificuldade grande de ter que abrir e fechar, abrir e fechar, para poder encontrar o caminho nos outros, de outra maneira. Abria, fechava, abria, fechava. E a característica que eu encontrei nos eus, é que ele é automático. Você clica, ele já abre o próximo, abre o próximo e assim sucessivo. O que está atrapalhando a otimização, que chega quase a 100%, é que, na hora que você clica, eu uso o Google Maps. O Google Maps não está atualizado. Então, ele fala, virem as direitas. Na realidade, era a esquerda, três ou quatro quarteirões para trás. Isso faz com que a otimização, quebre a otimização. Ela não sai correta. Então, o Google Maps está ocasionando um pouco da percentagem, diminuindo o percentual dele. Mas ele facilita bastante, ajuda bastante. E com o tempo, isso vai ficar maravilhoso. Assim que o Google Maps se atualizar, ficar atualizado corretamente, isso vai ficar 100%. É muito bom. Indicaria isso, indico isso para todos os colegas que eu encontro, eu falo sobre ele. Gosta, alguns gostaram e aderiram. Então, é muito importante, é muito legal. Gostei muito. Gostei muito.